Oi meninas, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo da Lola tomando banho Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom meninas, antes de dar banho na Lola, temos que preparar o banho dela Então, eu vou tirar o banho E também tem que ser de água aqui, né? Ah, você tem um espelho que dá para beber, vai no meu celular aqui também Agora eu vou inserir aqui, que está bem linda E aqui estão os ingredientes que eu vou usar Com o brilhante aqui, que eu vou usar que eu já me estude Então, tem que te dar mais uma dica para vocês Primeiro, vocês pegam essa brilhante aqui E aí E aí E vocês Passem E aí 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 Yeah E aí E aí E aí E aí E aí Hummm Olha só, tô gostoso Ai, já está caindo água aqui Mamãe, eu quero uma brinquedo Sereinha Tá bom, vamos lá buscar a sereinha Pronto, a mamãe professou a sereinha Epa Ah, meninas Não se esqueça de se inscrever no canal e dar um joinha aí que eu adoro Esse banho tá gostoso É Então vamos jogar em cima de você Vamos Uh Delícia Gente, é difícil gravar com uma mão, sabe Vamos lavar a tarde seu copinho agora Que delícia Deixar meu Mãe Eita, gostoso né filha Mãe, cadê esse sereinha? Tá aqui ó, caiu Olha só gente, essa sereinha que burra Deixa ela dar uma agulha agora Tá bom Uhuuu Uuuu Gente, vocês estão escutando um latido aí É por causa que é o caçorro vizinho aqui Ele fica latindo, não se preocupe Tá? Não é o caçorro não, porque o meu sumiu e ele fugiu Agora Agora vamos dar um banho aqui Vem cá Lavar atrás esse corpinho Um E assim Eu adoro tomar banho Eu sei filha, você já falou um milhão de vezes Eu sou modelo de banheira De novo com essa história filha É que gente, um dia eu tava tirando foto dela Que ela pediu Que ela tava com uma roupa de banho, sabe Aí ela ficou assim A parte da banheira Começou a tirar foto Depois que ela viu as fotos Ó, foi essa roupinha aqui Depois que ela viu a foto Ela falou que ela era um modelo de banheiro Ai ai Mas eu sou mesmo, eu adoro tomar banho É que você adora, é verdade Eu adoro Eu adoro tomar banho Fofa Mamãe que ama Olha só como ela tá assim De sabão, gente Vou botar aqui no espelho Pra vocês verem melhor Tá caindo aqui a água Esse daqui é o rádio da minha mãe Que ela põe aqui Pra ela poder escutar a música Enquanto ela tomar banho Então Eu vou deixar você Aqui agora Pra você poder brincar mais um pouquinho Tá bom, filha E depois Você vai sair aqui pra você se arrumar Tá bom? Pra mamãe te arrumar Tá bom, mamãe Mãe Sereinha Bonitinha Ela adora nadar Adora nadar Agora chegou a hora do pulo Agora é a hora do pulo Filha, sei que Filha Ah, mãe Mas agora é a hora do pulo da sereia Ah, então me mostra Assim e Puuu Ai que lindo O pulo da sereia Gostei Mas agora é a hora de sair Ah E a sereinha? Daqui a pouco a gente pega ela, tá bom? Então, filha Agora vamos pro quarto pra se secar Vamos Então, primeiro eu vou te enrolar, tá bom? Tá bom A sereinha pode ir junto? Pode, pode, pode Tá bom Ela pode Ela vai se secar também Tá bom? Tá bom Gente, eu não sei enrolar ainda Mas Assim já tá bom, né? Olha só que estranho Agora eu vou abrir a porta do banheiro Pra gente sair É isso mesmo Então, gente Agora vamos pro quarto Sentamos ao quarto E agora eu vou vestir você, fofura E pra ela eu vou me vestir agora Gente, então ela vai usar essa roupinha aqui Essa camisinha Uma camiseta Essa toquinha E essa calcinha, né? Vamos por Primeira calcinha Prontinho Agora vamos por a blusinha Peraí, tá do lado errado E por último A toquinha E por último Tchau 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 Tchau